É incrível, assim, como a moto empurra e empurra como se não tivesse peso nenhum. Então é aquele negócio que tu tem que botar na balança, né? Ah, quero brutalidade pura, gosto de uma moto assim mais simples. Quando tens uma moto mais simples, sem tantos controles eletrônicos, tu acaba tendo também uma moto mais durável. Uma moto que ela não vai ter o risco de dar problema tão cedo. Mais um vídeo começando no canal da Soul Raiders, rapaziada! Acabamos de pegar uma aguinha, não sei se o áudio da câmera vai estar funcionando legal, mas bora gravar, rapaziada! Estamos mais uma vez de Z1000R. A versão Z1000R, rapaziada, é a topo de linha da Z1000. É uma moto que ela já possui freios Bremba M50, que é freio de pista. Suspensão Orleans com regulagem também, suspensão de pista na traseira, né? Na dianteira é a Showa também com regulagem de pré-carga e retorno. Então, rapaziada, a gente está com uma moto aí com aspectos, né? Bem de pista e o nosso rolé vai ser na cidade e não vai ser na pista. Então, a gente vai botar a Z1000 para dar um rolezão na cidade e ver se essa moto aqui realmente dá para usar também no dia a dia, dá de usar no trânsito ou se realmente é uma moto só para jogar na pista e acelerar. Então, rapaziada, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal da Soul Raiders, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e sem muita demora, bola para o vídeo. Galera, é muito importante o comentário de vocês nos vídeos. Se vocês tiverem dúvidas, se tiverem algum questionamento, alguma sugestão, joga nos comentários porque a gente lê todos eles. A gente não responde todos, mas a gente lê todos e a gente sempre comenta, né? Faz um vídeo respondendo comentários de inscritos. Então, é muito importante essa interação de vocês com a gente. Para todo mundo se ajudar, vocês ajudar o canal da Soul Raider a crescer e a gente ajudar os inscritos a terem dúvidas respondidas por gente que não tem vínculo jornalístico nenhum. A gente não tem rabo preso com nenhuma marca, não temos patrocínio de nenhuma marca, então a gente é livre para falar o que gosta, o que não gosta. Se tiver que falar mal da moto, a gente vai falar. Se falar bem, vamos falar também. Não temos patrocínio e a gente pode simplesmente falar o que pensa, o que sente passar. Realmente é experiência real. Não precisando esconder absolutamente nada para vocês. Então, rapaziada, bora dar aquele rolezinho de Zemil. Já vamos pegar um corredorzinho aqui e testar a moto para vocês. Olha aí, aí na frente vai uma KTM Duke 200, que é uma motinha muito bonita. Rodinha laranja, ó, motinho show de bola. Ô, tá sem a ponteira. Não, eu acho que isso ali é a ponteira de escape, cara. Olha ali que coisa bizonha. É um caninho para trás. Ih, que engraçado a 390. Não é assim, 290, é um escapamentozão bonito. Então, rapaziada, a ideia hoje era gravar na BR, tá? Eu peguei a moto para dar um rolê na BR, dar um rolê na estrada. Só que quando eu cheguei perto, começou a chover. Então, eu voltei, que aqui dentro de Itajaí não está chovendo. Está um sol bem bonito. E eu não tenho como gravar na chuva, porque entra água no microfone. A case da câmera está furada e estraga, né? E olha só que dia bonito que está aqui. Está lindo. Então, vamos dar um rolê de Zemil na cidade. Uma coisa, já vou falar, que me chamou muita atenção, até quando eu pilotei a moto pela primeira vez, né? É em termos de ciclística e tamanho da moto. A gente está numa moto de mil cilindradas. Aliás, 1.043 cilindradas, se eu não me engano. Ela tem mais de mil cilindradas. Só que o porte da moto não é de mil. Ela é uma moto esguia. Ela é uma moto pequena. A aparência dela, o design dela e o visual é de impressionar. Tu olha essa moto de frente e olha, não tem como não ficar impressionado com o visual da Zemil. Só que ela é uma moto compacta. Então, ela é uma moto muito fácil de pilotar. Não é uma moto que a gente vai ter dificuldade de pegar um corredor. Não é uma moto que a gente vai ter dificuldade de usar no dia a dia. Levando em consideração, é claro, que ela é uma 4 cilindros. Ela é uma moto que esquenta legal. Ela é uma moto mais voltada para o uso rodoviário, para o uso em pista, não para o uso dentro da cidade. E essa moto aqui, o que eu notei, é que o ângulo de esterço dela é um pouco reduzido. Ela não tem um ângulo de esterço tão bom. Se a gente virar aqui, ela é limitada. Ele lembra muito o ângulo de esterço de uma superbike, de uma carenada. Lembra muito a R6 que eu tive. Apesar da R6, das carenadas ser semiguidão e essa guidão, ela não esterça tão bem. Então, isso pode te deixar um pouco mais travado no trânsito. Mas, em termos de peso da moto, em termos da ciclística geral, do tamanho da moto, cara, ela é compacta e ela é fácil de pilotar. É uma 4 cilindros com 221 quilos. Pô, nós temos uma Mio de 221 quilos. Eu não considero 221 quilos uma moto pesada. É uma Mio leve. É uma Mio que ela não passa a sensação de ser uma Mio cilindrada. Agora, uma coisa que eu achei muito legal nela, é que, devido ao motor grande, ela tem um torque altíssimo. São 11,3 quilos de torque. Só que esses 11,3 quilos de torque, ele vem a 7.300 RPM. A moto corta quase em 12.000 RPM. E a 7.300, ela já tem toda a força disponível. Então, não causa aquela estranheza, igual diversas 4 cilindros, que você precisa de muito giro para a moto empurrar. A R6 que eu tive, por exemplo, era uma moto muito giradora. Só que era uma moto que, para usar na cidade, ela era um pouco mais complicada, porque a gente tinha que estar sempre de primeira, de segunda marcha. Às vezes, dava de arriscar uma terceira, mas ela precisava de giro para empurrar a moto. Essa aqui não, eu estou andando de quarta marcha. Eu vou passar na lombada de segunda, mas passei na lombada de segunda, joguei a terceira, posso jogar a quarta, e eu não estou nem a 50 km por hora de quarta marcha. E olha só que legal. Espera aí que está vindo gente aqui, e o carro tocou na minha frente. Eu vou demonstrar para vocês depois. A Z900, é quase da mesma dimensão dessa Z1000. Mas, enfim, eu estava falando ali da quarta marcha, mesmo a 50 km por hora de quarta marcha, se eu acelerar, a moto empurra. E isso é uma vantagem de você ter uma moto com motor grande, motor de alta capacidade cúbica, para usar na cidade. Você não precisa estar de primeira e de segunda. Até de terceira e de quarta, ela vai despejar potência. Isso é muito interessante, cara. Por exemplo, arranquei aqui, segundinha, terceira, não estou nem a 40, e dei mão, ela vai, ela empurra. Ela não arrega, cara. Pode botar peso, que a motoca vai acelerar. Essa moto aqui, ela não possui controles eletrônicos, tá? Diferente da Z900, que vai ali na frente, a Z900 a gente já tem um controle de tração, temos um acelerador eletrônico, mapa de pilotagem, né? Na Z1000 não temos isso. Então, galera, é uma moto que ela não tolera erro. Se o cara quer usar na cidade, ele usa na cidade tudo, mas ele tem que ter na cabeça que se ele der mão, ó, a moto vai transferir tudo para o chão, sem recursos eletrônicos. Então, não é uma moto para aquela pessoa emocionada. É uma moto para quem tem cabeça no lugar, quem já está um pouco mais maduro, aí sim vai conseguir tocar a moto com segurança. Se tu não for esse cara maduro, esquece, tá? Tu vai se enrolar. Vai da zebra. Tem que cuidar muito, que ela empolga, né? Porque ela não é grande, ela é uma moto pequena. Ela é uma moto muito forte, tem 142 cavalos, ela não aparenta ter essa força toda quando tu sobe na moto. Então, pode ser que tu se emocione e tu acaba fazendo, né, alguma coisa errada que não deve. Mas olha só, eu estou no trânsito aqui de Itajéi, estou tranquilo, ó. Estou de... Cara, eu consigo jogar uma cesta. Olha aqui. Estou a 60 km por hora de cesta marcha. Quero acelerar? Acelero, ó. E, ó, ó, ó. Ela vem. Não preciso reduzir. Vou subir o morro aqui, indo para balneário, ó. Estou indo para balneário de cesta. Rotação lá embaixo. Cara, a moto está trabalhando a 3.000 RPM, velho. E ela está subindo o morro como se não fosse nada. Olha só. Cara, isso é muito legal. Aí, se eu acelerar, ela vai, cara. Ó, ó. Entenderam? Então, cara, sente um pouquinho do calor na perna. Sente. É normal, rapaziada. É uma mil cilindradas. Ah, Felipe, esquenta igual a Tiger? Cara, eu vou dizer para vocês que a Tiger realmente é complicada ali. A Tiger foi uma das motos, assim, que eu usei no dia a dia, no trânsito, e mais me incomodou em termos de jogar calor na perna. Essa daqui eu não sinto tanto calor igual a uma Tiger, por exemplo. Comparando com outras mil que eu testei, CB1000R, até a própria Z900, que é uma 948, né, ela está no padrão. Não dá, assim, para ter uma comparação de qual esquenta mais. Elas são muito parecidas. A Z1000, ela tem esse painel aqui, tipo display de calculadora, né, não é um painel TFT, é um painel mais simples, mas tem essa barra de LED em cima que vai do 4 mil ao, acho que é 12 mil RPM, né, que ela corta. Então, essa barra, ela acende quando ela passa de 3 mil. E raramente, para usar na cidade, tu vai passar de 3 mil. Tanto que ela vai sempre andar com o modo eco ligado ali, ó, para dizer que ela está economizando combustível. Porque não precisa de motor, o motor dela é muito grande, tu não precisa de giro para a moto andar. Isso realmente é de tirar o chapéu. posição de pilotagem, apesar de ser uma naked com uma posição de pilotagem um pouco mais race, tu fica até um pouco mais abaixadinho aqui nela, ela não é desconfortável, a ergonomia da Kawasaki ela é muito boa, só que ela é uma moto esportiva, galera, ela é uma moto com banco, o banco dela é duro, é um banco que não tem espuma, o garupa, para ti usar aqui dentro da cidade, para fazer um trajeto curto, ele vai bem. Agora, se tu fizer um trajeto um pouco mais longo, ele vai sentir um pouco ali na região da bunda, né, então é uma moto mais seca. suspensão dela, apesar de terem diversos tipos de regulagem de pré-carga, retorno, é mais voltada para a esportividade, é uma moto que ela é menos conforto e mais esportividade, é aquela moto para o cara que gosta para caramba de acelerar, mas ela também te permite um uso urbano agradável, em decorrência da ciclística dela. Olha, não preciso estar de primeira e de segunda, não precisa, até de segunda se eu der mão, a moto acelera demais, demais, então eu posso jogar uma terceirinha, uma quarta e usar ela tranquila. O grande ponto negativo, assim, né, de tu ter uma moto dessa, é tu comprar a moto pensando no uso urbano, não é legal comprar uma moto dessa pensando só no uso urbano, legal é o uso rodoviário, mas ela te permite o uso urbano, então o que que eu faria? Estou comprando uma moto, eu quero uma naked, né, não gosto de moto carenada, quero a naked por conta aí de posição de pilotagem, por ser uma moto até esteticamente, tem muita gente que acha muito mais agradável do que a carenada, então ela é uma moto que tu podes comprar pensando em ter uma naked esportiva, mas que te permita utilizar, né, esporadicamente durante o dia a dia, ela te permite isso, vai do teu bolso, né, porque é uma moto que ela não é barata, dado em vista os preços aí de hoje em dia, né, ela está dentro, né, dos preços, ela só não oferece tanta tecnologia igual a Z900, mas assim, rapaziada, comparando com a Z900, a Z900 ela é um pouco mais sossegada de tocar na cidade, assim, ó, a Z900 ela é mais mansa, ela é uma moto que já passa dos 10 kg de torque, né, mas ela é uma moto um pouco mais mansa, a Z1000 não, a Z1000 é uma moto mais braba, é uma moto aqui, ó, que, ó, tu acelera, cara, ó, e ela chama, velho, ó, é incrível, assim, como a moto empurra, empurra como se não tivesse peso nenhum, então é aquele negócio que tu tem que botar na balança, né, ah, quero brutalidade pura, gosto de uma moto, assim, mais simples, quando tens uma moto mais simples, sem tantos controles eletrônicos, tu acaba tendo também uma moto mais durável, uma moto que ela não vai ter o risco de dar problema tão cedo, ela não tem controle de tração pra estragar, ela não tem um acelerador eletrônico pra estragar, ela não tem um mapa de pilotagem pra dar problema, não tem, é por cabo, é tudo analógico, então é uma moto que vai dar menos problema, se tu é esse tipo de cara que quer ter uma moto por mais tempo, tu tem um pé atrás em relação a esses aspectos eletrônicos, pode ser que a Z1000 seja aí uma opção mais interessante, é evidente, né, que custa também mais que uma Z900, né, é uma moto mais cara, então cabe aí ao proprietário, não, ao possível comprador botar na balança, quero tecnologia, ou eu quero realmente brutalidade, quero uma moto realmente pra acelerar no final de semana com os amigos, e eu já tenho prática, né, isso é muito importante, já tenho uma cabeça mais no lugar, eu sei que não é uma moto que vai me cortar com eletrônica, então tem que ter a cabeça no lugar, mas é isso aí, rapaz, a gente vai finalizar o nosso videozão aqui rodando quase mil na cidade aqui na Praia de Cabeçudas, olha só, tô passando em bastante irregularidade aqui na pista, e a gente sente que ela transfere, que ela transfere, por exemplo, tudo que tem no chão ela transfere pro piloto, por conta desse acerto mais esportivo da moto, o ronco dela é gostoso, cara, pensa num ronco gostoso, tá gravando, ó, tem uma lombadinha ali na frente, ó, vou passar de segundinha na lombada, mas olha aí, ela já bate um pouco mais seco, tá vendo, deu mão, o quatro cilindros, uma coisa assim, apesar de eu ter comentado bastante sobre essa explosão dela, ela assim, a explosão que a gente fala é acima dos sete mil giros, tá, abaixo dos sete mil giros não vai te dar, como é que eu vou dizer assim pra vocês, é, susto, digamos assim, é uma moto que ela não vai te dar susto, é uma moto que ela vai te permitir uma condição segura, levando em consideração que tu saiba dosar o acelerador, agora passou ali dos sete, oito mil RPM, aí o buraco é mais embaixo, rapaziada, aí realmente ela vai ser bem explosiva, vai te arrancar sorriso, só que tu pode tomar algum susto, né, dependendo da prática que tu tiver. Pessoal comenta muito sobre consumo de uma moto dessa, né, cara, é difícil falar de consumo porque o cara que paga, né, o valor de uma moto dessa, que gasta com uma moto dessa, que compra uma mil cilindradas, cara, ele não tá preocupado com consumo, não tá, isso aí é um fato, mas ela tá marcando aqui, ó, nesse nosso rolezinho aqui dentro da cidade, 14 quilômetros por litro, então eu acredito que é uma média boa pra uma mil, né, mas é lógico que é uma média mascarada, né, porque vai de como tu anda, vai do teu peso, do que tu vai levar, da tua condução, por isso que eu acho muito estranho falar de consumo, o consumo, ele tá completamente relacionado ao piloto, a maneira com que o piloto vai andar, e ninguém compra mil pensando em consumo, cara, me desculpa, mas consuma aí a última coisa que tu vai ver numa moto desse pote, desse segmento, eu acho que o que é importante ver é, ah, vale a pena tu investir esse dinheiro numa moto que só vai usar na cidade? Talvez não, agora vale a pena tu investir numa moto que tu quer pro final de semana, e esporadicamente tu vai usar na cidade, aí eu acho que vale o investimento, e eu vou te dizer, cara, eu vou falar de novo, né, eu acho que uma das coisas, assim, que eu mais gosto da Kawasaki em geral, não só da Z1000, se eu tô falando da Z900, da Z400, da Ninja 400, da Vulcan, da Vestis, é a ergonomia e a ciclística, elas são motos realmente fáceis de pilotar, eu acho que se tu aí é um cara que tá procurando uma moto esportiva, mas que tu quer uma moto fácil de conduzir, uma moto com uma ciclística gostosa, e uma moto que impressiona pelo visual, a linha da Kawasaki, cara, vai ser uma linha pra ti, vai ser uma linha que vale a pena tu dar uma olhada, que provavelmente vai gostar demais da motoca. Ó, acho que vai rolar um corredorzinho aqui no centro de Itajaí, passei de propósito pra gente fechar o vídeo aqui no centro, pra vocês terem uma ideia de como a moto é fininha e como ela passa em qualquer canto, exceto, lógico, né, pelo esterço do guidão que é um pouco reduzido, mas ela vai muito bem, galera, muito bem mesmo. Ela tá jogando um pouquinho de calor pelas pernas, mas nada comparado a uma trail, né, uma tire, ou até uma 850 GS, esta aqui é uma moto que esquenta bastante também, mas olha só, ela vai muito bem, galera, muito bem. O retrovisor dela, ele é curtinho, ele praticamente não passa pelo guidão, ele passa um pouco, mas é pouquíssima coisa. O único detalhe é que ela é fixo, tá, ele mexe só o espelho, então tem que tomar cuidado dependendo do carro pra não bater o retrovisor no carro. Tava falando, cara, a Z900, né, é uma moto maravilhosa, mas é uma moto com a frente mais genérica, né, bem dizer, mesmo farol da Z400. Agora, a Z1000, não, a Z1000, ela tem identidade própria, então, é diferenciada, cara, é uma moto que ela para o rolê, assim, cara, todo mundo para pra ver, é uma moto que impressiona, cara, impressiona mesmo, ainda mais com esses farolzinhos de projetor. Mas viram ali, ó, deu pra gente pegar o corredor super tranquilo, super tranquilo. E é isso aí, rapaziada, eu acho que o nosso rolêzinho na cidade de Z1000 vai ficando por aqui, se ainda assim tiverem dúvidas, galera, joga nos comentários que a gente vai ler todos eles, grande abraço a todos, vou ficando por aqui, valeu e até o próximo vídeo. Galera, é muito engraçado, onde tu passa com essa moto, a galera vira o pescoço pra olhar, ela impressiona realmente aí pelo design, cara, pela estética, legal demais isso. Então vamos fazer a nossa fotinho da Thumbnail e é isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.